E o vigilante tá mandando a real, não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que este carro preto busca o meu amor E o vigilante tá mandando a real, não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que este carro preto busca o meu amor Agora acabou